Galera, antes da gente iniciar esse vídeo, eu tenho uma dúvida pra te perguntar. Qual que é a diferença entre Loli, Lolita e Lolicon? Galera, a gente vai bater um papo muito legal, vou te explicar o que significa cada um desse tema. É totalmente diferente. Muitas vezes você pensa que é a mesma coisa, mas não, galera. É totalmente diferente um do outro. Eu vou contar tudo pra vocês. Vou iniciar explicando pra vocês o que seria uma Loli. Basicamente é uma menininha de anime ali que é pequena. Então tem que ser uma menina baixinha, né, galera? Bem pequenininha. Magrinha, normalmente é uma menina bem magrinha, que não tem corpo. Resumidamente, não tem peito, não tem muita bunda, quase nada, né? E tem uma faixa etária entre 9 e 14 anos de idade. Podendo variar, né, galera? Não significa que uma mulher mais velha não é uma Loli. Pode ser sim. Desde que ela seja uma menina pequena, que parece uma criança, veste aquelas roupas ali, ela pode ser considerada uma Loli, sim, sendo mais velha. Mas normalmente, né, galera, ela tem entre 9 e 14, ou no máximo 16 anos de idade. É nessa média, galera, que a gente pode considerar uma Loli. Questão de roupa. Basicamente aquela roupa com babadinha, coisa bonitinha. Sendo que isso não significa muito, galera. Ela pode estar usando uma roupa colegial ou uma roupa qualquer e também ser uma Loli. Normalmente a gente imagina a Loli com aquela roupinha fofinha, meiguinha, mas não. Ela pode estar com a roupa colegial, pode estar com a roupa casual, normal, e ser uma Loli ainda. Dentro que ela tem um corpo pequeno, né, seja baixinha, e tem as características, o jeito dela, igual uma menininha bem fofinha, sabe? Aquela menininha que chega e tal. Ela pode ter uma personalidade dura também, mas normalmente é mais fofinha, lembrando as atitudes de uma criança, né, como uma menininha, um adolescente bem novinha, né, galera. Então, basicamente, esse é o significado de Loli. E em alguns animes a gente pode ver algumas Lolis. Eu vou dar alguns exemplos aí pra você mais ou menos entender. No Game No Life a gente tem aquela menininha pequenininha bonitinha, galera. Ela é uma das Lolis mais populares. É uma menina super inteligente, porém, ela é baixinha, magrinha, fofinha, meiguinha. Dá uma conferida aí. Outra Loli bem popular também tá no anime Toradorá, né, a Taiga. Aquela menininha fofinha, bonitinha. Esse é um grande exemplo de Loli que muitas das vezes tá usando uma roupa de colegial. Então a gente imagina que a Loli é só aquela roupinha flu-flu. Mas não, galera. Ela pode estar usando uma roupa colegial, uma roupa qualquer. E ela é uma das mais legais também. Eu acho ela muito fofinha. Outra Loli bem popular que pode gerar uma polêmica nesse vídeo aí. Tem uns que não vão considerar, mas o Kazuma falou que ela é Loli. Então eu vou chamar de Loli, né? A gente vai falar da Megumin. A Megumin, pra mim, é o grande exemplo de Loli, né? Ela é baixinha, né? Não tem corpo nenhum, né? Ela é muito infantil. Basicamente é a nossa Loli mais lindinha. Apesar que ela não tem... As Lolis normalmente são mais fofinhas, tá? A Megumin, aparentemente, ela parece um pouco mais madura. Pelo menos a gente olha pro rosto dela, algumas coisas assim. Ela não é tão criancinha, né? Mas é uma Lolizinha também, galera. O Kazuma disse que ela é Loli, então ela também é Loli. E as características dela batem, né? Novinha, magrinha, não tem corpo nenhum. Tem o jeito infantil. A Megumin também é a grande Loli pra entrar nessa lista. Outra Loli fofinha também a gente pode ver no anime Firetale, né? A Wendt, né? Aquela amiguinha de cabelo azul fofinha ali. É uma Loli muito, mas muito lindinha. Que eu gostava de ver ela pra caramba. E no anime que é muito, muito foda, a gente pode ver a Rika, né? Outra Loli também muito fofinha de um anime que vale a pena você conferir, galera. Este anime, muita gente nunca viu. E é um dos melhores animes que eu já assisti. Vale a pena você conferir. E essa menina é tão fofinha, mas tão fofinha. Eu, particularmente, eu amo ela. A Rika é muito linda. Então, galera, vocês entenderam, né? Loli, o termo Loli é basicamente uma menininha baixinha, pequenininha, magrinha, né? A idade pode variar, pode ser adulta ou criança, Mas, normalmente, é de 9 a 14, 16 anos no máximo. Uma menina novinha tal, galera. Basicamente, o termo Loli a gente usa pra E dessa forma, galera. Não tem nada de sexualização que os outros usam, né? É uma Loli e tal. Pensa que a menina é lunática por Vucu Vucu. Não tem nada a ver, galera. Sério, tem gente que usa. Não é o cara, pô, é uma Loli, pá. Já imagina, não tem nada a ver, galera. Eu vou até explicando isso mais à frente. Agora, a gente vai pro segundo termo, que é Lolita, galera. O que seria uma Lolita? A gente pensa que Lolita talvez é uma variação do termo Loli e outra menininha e tal, Mas, não, galera. O termo Lolita refere-se a uma moda no Japão, galera. Pode ser aqui também, né, galera? É o estilo de vestimenta de garotas ali, que aparentam ser também como essas menininhas Loli, né? Tem que ser parecida, tem que ser magrinha, pequenininha, sabe? A idade pode variar. No Japão, muitas meninas que usam esse estilo de vestimentas de Loli, que a gente chama de Lolita quando é roupa, galera, são de maiores porque é muito caro. É isso mesmo. No Japão, quando você fala Lolita, normalmente é muito raro ser uma menininha dessa faixa etária. Normalmente a faixa etária já muda porque a condição financeira, quando a menina começa a conhecer anime, esses negócios, ela já saiu dessa idade. Então, quando ela começa a usar, ela já é maior de idade ou, basicamente, são pais que colocam esses estilos nos filhos, nas filhas ali, galera. Então, basicamente, o termo Lolita é um estilo de vestimenta. Outra coisa também, muita gente confunde Lolita, pensa assim, Lolita é aquela menina safadinha, né, que gosta também dos trens. A gente pensa assim, pô, Loli é a menina do anime, Lolita é a menina que gosta dos trens. Não tem nada a ver. Na verdade, tem um livro que um cara escreveu aí, né, que ele usou, tipo, esse termo Lolita pra uma menina que gostava muito das coisas ali, galera. Então, meio que as pessoas interpretam, baseada nesse livro, que Lolita é a menina que gosta do Vuku Vuku. Mas não tem nada a ver. Não é um termo baseado, parecido com nifta, nem coisa do tipo. Na verdade, são meninas que usam esse estilo de roupa, galera. Lembrando, muitas vezes esse estilo de roupa parece sexual, mas não é, galera. Porque a gente vê que no Brasil aí, tem mulher que usa shortinho aí, que mostra quase tudo. Uma sainha, um vestido aí que tá mostrando quase tudo, né, que sensualiza muito mais. E a gente não pode dizer que ela tá, que ela gosta do trem, galera. Pode ser que ela goste de chamar atenção, mas a gente não pode generalizar. E da mesma forma, essas meninas. Talvez use esse estilo de menininha novinha, não tem nada a ver com a sexualização, galera. Então, muitas vezes você vai fazer uma referência com uma menina dessa, ela vai ficar até magoada, porque não é o intuito dela. O intuito dela é vestir roupas que parecem roupas de menininhas novinhas, naquela pegada, né, de Loli mesmo, galera. Ou roupas retrô. Aquelas roupas com babadinho, com a sainha meio de lado, um chapéuzinho, uma bolsinha, que parece uma menininha, galera. Lembrando, existe várias categorias de Lolita. Eu posso trazer um vídeo explicando pra vocês. Tem vários gêneros de roupa. Não, é muita coisa, galera. Não tem como eu trazer nesse vídeo. Se vocês gostarem muito, eu trago um vídeo explicando pra vocês todos os tipos de Lolita que existe, galera. É muito, mas muito termo mesmo, galera. Mas, resumidamente, Loli é as menininhas de anime, Lolita é as meninas na vida real que vestem roupas de... Não roupas de anime, roupas de Loli. Aquela roupinha fofinha, meiguinha, ou roupa retrô. Basicamente é isso. E não faz referência a nada, né? Você já entendeu, né? Porque eu vejo muito Otaka aí usando esse termo ali pra menininhas querendo dizer. Não tem nada a ver. A gente tá falando errado. Errado. Não tem nada a ver. Tanto o termo Loli como o termo Lolita. Não tem nada a ver desse termo de sexualização. Os autores de animes ali, né? Que querem chamar atenção, tal, por causa do último quesito que eu vou explicar pra vocês. Então, eles sexualizam. Mas, basicamente, não tem nada a ver com isso. E a gente chega na parte final, né? Que é os Lolicon. Que é o mais complexo dessa lista, cara. É muito complexo, muito complexo. Presta muito atenção pra você não se confundir. É até difícil de eu explicar, mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem. Tem duas coisas diferentes no Lolicon. Tem lá no Japão e tem no Ocidente aqui, né? Brasil, Estados Unidos, todo mundo. Então, eu vou explicar primeiro no Japão. No Japão, refere-se aos caras que, tipo assim, que é meio que um crime, galera. Os caras que gostam de meninas aí de menor. Não sei se você me entende. Então, os caras ali que ficam pensando coisa demais, ou acabam fazendo alguma coisa ali, tudo. É os Lolicon, lá no Japão. Então, é um termo meio ruim pra você usar lá, galera. Basicamente, é os caras errados. Não sei se você me entende. Aqui no Brasil, eu não posso usar o palavreado, né? Dos P, Dó, você tá ligado? Gosto de menina de menor. Então, basicamente, lá no Japão é usado dessa forma. Os caras que sacam a ideia, né? E aqui, galera, no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, né? Basicamente, esse termo é usado pras pessoas que gostam de Loli, né? Ou Lolitas, né? Então, se você gosta de uma Lolita, né? Uma menininha que é mais velha, que usa essa roupa. Ou de uma Loli ali, bonitinha, fofinha. Você pode ser considerado um Lolicon. Lembrando, se você gostar de uma menina 2D, de uma menina de maior, que se veste como Loli, não é crime, não é errado. Então, você pode, sim, se considerar um Lolicon. Agora, se você gosta de uma menininha de menor, pequenininha e tal, aí é errado, né, galera? Aí, você não pode, nesse ponto de vista, você não pode, é errado, é crime, galera. E também é uma criança. Você não vai ficar com a criança ou ficar desejando uma criança, né, galera? Talvez você pode gostar de uma menininha ali que não tenha tanto corpo, é baixinha, é magrinha, ok. Eu mesmo já gostei de várias garotas assim, ó. Eu gosto, acho bonito pra caramba a menininha baixinha ali, magrinha, tal, que sabe se vestir, tal. Eu acho bonitinho, mas se for de menor, não, galera. Se você for de maior, não, não pode, galera. É crime, é rápido, é cara louco da cabeça, galera. Então, resumidamente, Lolicon aqui é pros caras que gostam das Loli 2D de anime, ele fofinha, ou as Lolita fofinha maiores de idade, aí pode também, né? No Brasil não tem muitas, são muito raros, né? Lá no Japão tem várias, normalmente são maiores de idade, né? Pela questão aquisitiva, como eu te expliquei. Então, galera, resumidamente, Loli são as menininhas do anime fofinha ali, pequenininha, baixinha, novinha, basicamente isso, a idade pode variar. Lolita são as meninas na vida real, não é cosplayer, é a pessoa que tem um estilo de vida, né? Que veste daquela forma, sabe? Pode parecer uma menininha ou não, mas que se veste daquele estilo bem bonito. Lolicon, né, no Japão, ruim. Aqui no Brasil depende do jeito que você aborda. Lolicon pode ser visto como um cara ali que gosta de Loli no anime e tal, não precisa ter desejo sexual, simplesmente você gosta, você aprecia. Ou você pode também ser considerado um doido aí, que gosta, né, das menininhas de anime sim, mas que são de menores, aí é foda, né, galera? E aí, pessoal, esclarecidas as dúvidas pra vocês, diz aí embaixo nos comentários se ficou alguma coisa de fora nessa explicação, ou se você ficou com alguma dúvida, pode dizer aí embaixo nos comentários. E também qual Loli que você mais gosta dos animes. Eu citei algumas aí, cita alguma que eu deixei de citar, que você gosta muito dela, eu quero saber a sua opinião. E também eu posso trazer um vídeo explicando os diversos tipos de lolita, galera, que são as vestimentas. Eu posso explicar pra vocês em outro vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, espero ter ajudado. É um termo, assim, muito complicado a gente explicar, né? Se ficar dúvidas, pode deixar aí embaixo no comentário. Até a próxima, o quê? Valeu!